Música Bom, boa tarde a todos aqui. É com imensa alegria aqui que eu venho às minhas Minas Gerais. Eu falo a minha porque realmente eu sou um apaixonado por esse estado. E tenho grandes amigos aqui. E tenho grandes laços aqui com Minas Gerais. Estou vendo aqui o Eduardo, que foi o nosso presidente aqui do CESA, aqui de Minas Gerais. Obrigado, Eduardo, você está aqui. Alexandre Ateniense e muitos outros amigos aqui também. Paulinha também, apresentando a Jovem Advocacia. Obrigado, Paulinha, de estar aqui conosco também. Vou acabar por aí, então, com os agradecimentos para a gente poder entrar logo no assunto. Bom, a ideia inicial aqui, quando nós conversamos, eu e Stanley, foi o quê? Da gente, assim, eu, na realidade, eu só vou levantar a bola para eles poderem falar, entendeu? É aquele cara, assim, que vem aqui como, é sempre para o artista principal entrar depois. Então, aqui nós temos a Tatiana e temos aqui o Stanley, então. Então, o que nós combinamos, eu vou dar uma breve passada aqui, falar um pouco sobre as sociedades de advogados e o histórico nosso das sociedades de advogados no Brasil. Inicialmente, aqui, nós temos o registro de títulos e documentos, até 1963. Depois, o advento do Estatuto da Advocacia, em 63. Provimentos, em 65. Vocês veem como foi demorando, apesar das sociedades de advogados, elas já terem uma forma. Nós temos sociedades como a do Stanley, aqui, o Homero Costa, que é uma sociedade que está fazendo 100 anos agora. Mas, na realidade, nós temos o Pinheiro Neto com 75 anos e nós temos diversas outras sociedades que têm muitos anos já no cenário aqui. Mas, realmente, vocês veem que a profissionalização começou mais ou menos na década de 60, que começou a tomar um outro corpo, realmente, a sociedade de advogados. Depois tivemos aqui o provimento 23, de 1965, com a criação aqui das sociedades de advogados perante a OAB. Posteriormente, a criação da comissão de sociedades de advogados, e uma coisa curiosíssima. Vocês veem o tempo que demorou para dar início à comissão da sociedade de advogados da OAB São Paulo, que foi a primeira a ser instalada. Posteriormente, opa, é aqui, isso aqui. O Estatuto foi alterado aqui, o Estatuto da Advocacia, onde, na introdução dos artigos 15, 16 e 17, que tratam, realmente, sobre as sociedades de advogados. Bom, aí nós tivemos a criação da comissão da sociedade de advogados no Conselho Federal, só em 1998. Por quê? Até então, a ordem, ela sempre teve a preocupação com o advogado, com ele individualmente. E nunca teve aquela preocupação, a realidade é essa, não tinha os olhos para a sociedade de advogados. Ele tinha os olhos, o quê? Para o advogado individualmente. E isso demorou, ao longo do tempo, para a ordem, o quê? Constatar que, realmente, a sociedade de advogados era uma coisa fundamental para o exercício da advocacia, efetivamente, e para uma advocacia de sucesso. Bom, aí depois nós tivemos a criação de cursos de sociedade de advogados, na ESA, na Escola Superior de Advocacia, e também do Conselho Federal em Brasília, em 2003. E depois, aqui, já falando uma coisa um pouco mais atual, a dúvida das pessoas, o que rege a sociedade de advogados, então, a legislação. Basicamente, vocês devem lembrar, artigos 15, 16 e 17, provimento 112, ali estabelece tudo, como deve ser constituída uma sociedade de advogados, quais são os seus limites, a coisa de cada sócio. Então, é o que eu falo para os advogados, leiam o provimento, ali vocês vão dissipar todas as suas dúvidas. Ali que estabelece também, também no estatuto, que estabelece o poder das comissões, sociedade de advogados e a ordem, a sociedade só pode ser aberta só no próprio, o registro das sociedades, na ordem dos advogados e assim por diante. Eu não vou perder muito tempo com vocês com isso aqui. Opa, é aqui, eu tenho que cumprir o meu tempo aqui. Mais recentemente que nós tivemos aqui, foi a da lei 3.247, que fala sobre a sociedade unipessoal. Isso foi um marco realmente para a advocacia, eu falo e para as sociedades de advogados. Para vocês terem uma ideia, hoje, cerca de 25% das sociedades de advogados são formadas por sociedades unipessoais. Isso em menos de dois anos. Com a divulgação das sociedades unipessoais e das vantagens que as pessoas começaram a procurar e ver quais eram as vantagens de vocês se reunirem em sociedade, aqueles que tinham a sua sociedade até, de maneira informal, não unipessoal, mas começaram a se preocupar e ver, não, olha, realmente eu preciso regularizar a minha situação. Então nós tivemos também um incremento no número de sociedades de advogados registradas perante a ordem dos advogados. Posteriormente nós tivemos o provimento 170, que fala exatamente a regulamentação sobre a sociedade unipessoal. E agora, mais recentemente, estamos discutindo no Conselho Federal algumas pequenas alterações no provimento 112, trazendo algumas atualizações. E aqui vou mencionar rapidamente para vocês, agora iniciou-se a votação na última sessão, foi interrompido por um pedido de vista, e agora, na próxima sessão, na próxima semana, na terça-feira, nós vamos fechar ali, então, as alterações no provimento 112. Basicamente, eu posso apontar assim que seriam três pontos aqui que são de suma importância e que estamos trabalhando muito com isso. A primeira delas diz respeito ao nome da sociedade de advogados. Como os senhores bem sabem, hoje uma sociedade de advogados, por exemplo, no caso, eu vou falar da minha sociedade, como já falaram dela aqui, então, não é que eu estou fazendo de alguma maneira alguma propaganda, mas o Machado e Meier. Hernani de Almeida Machado, que foi um dos fundadores do escritório, falecido. Havia previsão no nosso contrato social que na hipótese de morte, você pode manter o nome da sociedade com o nome do sócio falecido. Se vocês não têm essa previsão no contrato social de vocês, vão lá e o façam. Porque eu vou dar uma notícia para vocês. Vocês vão morrer um dia. Eu falo vocês, eu não. Mas todo mundo morre um dia. Então, você precisa observar se o seu contrato social tem essa previsão. Porque senão você acaba com uma história de uma sociedade de advogados e acaba com... Muitas vezes você pode acabar com a própria sociedade com essa alteração do nome do seu sócio fundador. E o que nós estamos trazendo de inovação para o provimento 112? Uma coisa que agora, quando eu falei dos 100 anos das sociedades, dos 75 anos do Pinheiro Neto, 70 do Demarest, se não me engano. Acho que o Demarest tem isso, acho que tem 70 anos. E muitas outras sociedades aqui que já estão passando por uma nova geração. Aqueles sócios fundadores, os que morreram, havia previsão no estatuto, eu diria, deu sorte. Agora, o sócio que se aposenta hoje, por exemplo, o Meyer está vivo, gozando de uma boa saúde, graças a Deus. Mas ele se aposentando do escritório, nós temos uma aposentadoria compulsória no escritório, que foi estabelecida pelos próprios sócios fundadores, aos 70 anos. Se ele se aposentar do escritório com 70 anos, sair da sociedade, Machado Meyer não vai poder continuar com esse nome. E o que você fez? Você jogou toda uma história. E aquilo, eu falo, eu estou há praticamente 29 anos no escritório, eu comecei lá como estudante de direito. Eu também ajudei, eu sei que eu tenho minha parcela de contribuição na construção desse nome Machado Meyer. E, se o Meyer se aposenta amanhã, eu vou ter que retirar o nome Meyer da sociedade? Eu vou jogar tudo isso no lixo? O próprio Meyer, ele diz, poxa, mas espera aí, por que não pode continuar a sociedade? Que isso, para mim, é um motivo de orgulho, inclusive, eu saber, olha, que aquela sociedade, ela permanece viva, e ali, e com o nome dele. Pelas regras atuais, nós não poderíamos ter. Então, a nossa proposta é o quê? Que o sócio que se aposenta, desde que é autorizado e havendo previsão no seu contrato social, que a sociedade possa continuar com o nome do sócio que se aposenta. Porque até eu brinco, eu estou com o meu tempo bom, até eu brinco, eu falo, bom, se o Meyer, um dia conversando com o Opsi, que é um outro sócio fundador, que é Machado Meyer Sendax Opsi, ele falou, Cajé, não é possível, eu ficar com uma cota de faz de conta, só para eu manter o nome na sociedade, não faz sentido. E, realmente, nós da ordem, nós não podemos fechar os olhos para isso. Porque o que nós estamos fazendo no momento em que a gente fala, não, tudo bem, deixa ele com uma cota só, na sociedade, só para manter o nome. Eu estou fazendo um faz de conta. E é isso que a nossa instituição deve pregar? Não, absolutamente. Nós vamos pregar a transparência ali. E é isso, então, essa proposta, ela vem exatamente para isso. E quando o Opsi me perguntou, mas não tem jeito, eu falei, olha, tem jeito da sociedade continuar com o seu nome e com a sua saída. Só cuidado, eu vou atravessar aqui a Faria Lima, porque o senhor pode ser atropelado. Aí a gente continua com o nome, não tem nenhum problema. Era a única saída que nós tínhamos. Então, agora, para não pensar nesse trânsito louco de São Paulo, dele ser atropelado ali na Faria Lima, então, logicamente, nós estamos propondo essa alteração. Essa é a sim, vamos falar, que é a alteração mais, que poderia ser a mais polêmica, que aí tem um pouco, se pode continuar advogando, pode ser sócia de outro ou não, isso está em discussão no âmbito do Conselho Federal, e eu espero que isso seja aprovado já na próxima reunião nossa do Pleno. Então, eu até peço aos conselheiros federais aqui, das Minas Gerais, que, por favor, nos ajudem aí na aprovação desse provimento e das outras propostas que estamos fazendo. Bom, aqui passando, continuando na linha de tempo, década de 40, aqui o surgimento dos primeiros escritórios mais estruturados. Isso não quer dizer que não existiam anteriormente os escritórios de advocacia. Existiam, mas não com uma forma mais estruturada e com aquele modelo norte-americano, eu diria mesmo, das grandes sociedades, onde um escritório atuando com full service, em todas as áreas do direito, mas já setorizado. Então, aquele advogado que é societário, ele vai fazer o societário, o advogado que é trabalhista vai fazer o trabalhista. Tudo isso dentro da mesma sociedade. Isso teve mais ou menos o início, realmente foi na década de 40, aqui no Brasil. Década de 50, era Vargas, petróleo é nosso, também já foi aquele momento, então, dos investimentos estrangeiros, também que tivemos uma forte alavancagem aqui, também a forte presença do Estado na economia, o início das grandes estatais aqui, surgiram aqui, surgiram grandes oportunidades para as sociedades e advogados também, para advogar para essas empresas. Década de 60, o início do processo da industrialização, propriamente dito, com investimentos estrangeiros. Década de 70, milagre econômico. Década de 80, década perdida, segundo o Simonsen, crise, tudo isso. E mais, é aqui que eu falo que surgem as grandes oportunidades para a advocacia. Vendo antes do painel anterior, falando do jovem advogado e da advocacia, tem muito a ver com tudo isso. Você precisa prestar atenção, eu falo, o jovem advogado, aquele que está começando com a sua sociedade, são as oportunidades que podem surgir. Em cada uma dessas décadas que eu passei aqui para vocês, foram oportunidades. Quais foram aquelas sociedades que cresceram efetivamente? Espera aí que faltou aqui década de... Opa, década de 80 e faltou a década de 90. O que aconteceu? Mas tudo bem, vamos lá. Então, falando um pouco aqui do cenário atual que nós temos hoje. Surgimento de novos mercados, compliance, esportes, entretenimentos, novas fontes de energia, aeronáutica, direito da moda. Oportunidades em virtude das reformas tributárias, previdenciária e trabalhista. Então, quando eu falo em planejamento, lembra que aqui falaram em planejamento. Eu preciso pensar na minha sociedade de advogados, eu preciso pensar no futuro. Eu não posso pensar no presente, o que os outros estão fazendo, o que já fizeram. Eu preciso pensar no futuro. Com isso, eu consigo planejar o meu crescimento. Com isso, eu tenho um crescimento sustentável, forte. E aqui eu gosto de contar um pouco a história do nosso escritório, o que eu vivi isso lá dentro do escritório. Eu lembro, na época das privatizações, na década de 90, aqui, no meio da década de 90 para o final, até 2001, 2002, foi o grande movimento das privatizações no país. Os sócios fundadores do escritório, você veja o que é você ter a visão e o investimento nas pessoas e na formação das pessoas. Ali, quando saiu o Plano Nacional de Desestatização, eles leram o Plano Nacional de Desestatização. E falaram, opa, quais eram as empresas que seriam privatizadas? Quais os setores da economia que iriam para a iniciativa privada? Pegando aquele modelo inglês que também, que a nossa privatização seguiu o modelo inglês. O que eles fizeram? Vamos estudar como é que foram as privatizações na Inglaterra, inicialmente. Estudamos para entender até a forma de como são feitas as vendas das empresas. Fizemos todo um estudo sobre isso. Pegamos por setores da economia. Então, vai ser vendido o quê? Mineração, Companhia Vale do Rio Doce. Essa foi eu que coordenei o processo de privatização lá dentro do escritório, por exemplo, da Vale do Rio Doce. Nós tivemos aulas aos sábados com engenheiro minerário para ensinar para a gente o que era o negócio. Lembra conhecer o negócio do cliente que nós estávamos falando aqui? Que falaram mais cedo? É isso que nós estamos fazendo. Nós vamos entender o negócio do cliente. Nós vamos entender o que era uma empresa de mineração, quais são os insumos, o que precisou ou não. Aula de telecomunicações. Sistema Telebrás estava no Plano Nacional de Estatização. Naquele momento, o que nós fizemos? Aula de telecomunicações. Aprendemos desde aquela aulinha básica, daquela história que tinha do telefone, Dom Pedro que pegou, tudo, até falando do futuro da tecnologia, o que nós estamos vivendo hoje aqui, com smartphones, com tudo isso. Ali nós aprendemos isso, ali em 1998, se eu não me engano. Começamos a ter aula com esse dinheiro. Uma coisa, nós já tínhamos o cliente? Não. Mas percebemos o quê? Naquele momento, se a gente estivesse à frente da coisa, no momento que os clientes fossem chegar aqui, nós estaríamos preparados para recebê-los. Outra coisa, os advogados que entendiam da área estavam dentro das empresas, porque as estatais tinham departamentos jurídicos altamente especializados, brilhantes. Aquela coisa que o pessoal costuma criticar, criticar tudo o que é do Estado, ou o que estava dentro. Ah, é uma marca. Eu posso testemunhar isso para os senhores. Eu fiquei orgulhoso de ver a capacidade que nós tínhamos. Por exemplo, dentro da Companhia Vale do Rio Doce, aquele jurídico, uma equipe tributária, tributária internacional, que era coisa de dar inveja para nós, escritórios de advocacia. Na Light, no Rio de Janeiro, para não ficar só em Minas, então vamos lá para o Rio de Janeiro, o corpo jurídico da Light, no Rio de Janeiro, uma coisa fantástica, com teses brilhantes e tudo isso. Mas o quê? Os maiores especialistas de energia elétrica, de telefonia, de mineração, estavam onde? Dentro das empresas. No mercado, nós não tínhamos nas nossas sociedades, porque o trabalho era todo interno. E aí o que nós tínhamos? Nós chamamos esses profissionais para irem palestrar no nosso escritório. O que nós tínhamos que fazer? Ou era à noite, ou era aos sábados. Porque ele trabalhava durante o dia também. Então, ali nós fomos entendendo o negócio. Sistema Telebrás, nós entramos profundamente na lei geral de telecomunicações. Participamos em toda a parte legislativa da alteração da legislação, sem ter o cliente. Nós tínhamos um grupo estudando ali, a lei geral de telecomunicações, a proposta que estava no Congresso Nacional, efetivamente, para quê? E discutimos ali. No momento que chegou a telefônica, passou no Brasil aqui, foi dar uma... que eles fazem aquelas visitas para os mais diversos escritórios, no momento em que vão fazer o investimento, que é a primeira vez que eles estão chegando aqui. Eu atendi junto com o Mochi Sendex, que era um dos sócios fundadores do escritório, e que coordenou esse trabalho, por exemplo, na área de telecomunicações no escritório, e eu ajudei ele a receber, então, os espanhóis aqui. E foi uma coisa impressionante, porque naquele momento nós sentamos com os espanhóis, nós conversamos de igual para igual com eles, porque eles vieram não só com advogados, mas vieram o quê? Com engenheiros. E ali no momento que eles perguntavam, poxa, mas como é que funciona um contrato de interconexão? Nós sabíamos o que era um contrato de interconexão. Então nós conversamos o quê? A língua do cliente. Entendemos qual era o problema do cliente. Eu lembro que o presidente mundial era o Vila Longa, ele estava nessa reunião, o presidente mundial da telefônica, e também estava o general consul mundial da telefônica. Os dois levantaram, no momento em que nós acompanhamos eles até o elevador, eles falaram assim, olha, nós ainda vamos visitar mais dois ou três escritórios, mas aqui já está decidido. Os nossos advogados serão vocês. Conclusão, demos um tiro certo. A telefônica acabou sendo a maior compradora do sistema Telebrás, aqui, é um cliente que até hoje é fiel a nós lá no escritório, todos os grandes negócios da telefônica, nós não cuidamos da parte do direito do consumidor, essa parte não cuidamos, mas todas as grandes reestruturações do grupo, as grandes aquisições que eles fizeram no país, até hoje é o escritório que faz tudo para eles. Isso foi o quê? É um trabalho que foi sendo desenvolvido, e um planejamento, e saber enxergar o futuro. Não adianta você olhar o passado, você tem que enxergar o futuro, porque fazer o que todo mundo faz, você vai disputar um espaço que já está saturado muitas vezes. Mas se você consegue antiver as oportunidades, isso vai fazer com que o seu escritório cresça. isso pode ser, independe do tamanho, da oportunidade. Aqui deram o exemplo de postos de gasolina. Eu posso ter uma expertise em postos de gasolina, parte de tributação, por exemplo, e pegar esse nicho do mercado. Mas eu preciso entender, conhecer o negócio do meu cliente, eu preciso conhecer quais são os problemas que eu tenho com um frentista, por exemplo. Para o quê? Para poder fazer toda a parte trabalhista. Eu tenho que me aprofundar nisso, eu preciso entender o negócio do meu cliente. Então vamos lá, rapidamente, aqui, década de 90, abertura da economia, aqui, plano real. Ah, lembra que eu falei que eu tinha perdido um slide aqui? Mas ele estava aqui, não é? Mas tudo bem, cenário atonal, novos mercados, oportunidades. É que, na realidade, esse slide está invertido. Mas tudo bem, vamos para a frente aqui, que não vamos ter muito tempo mais. Aqui já falamos, era das privatizações, aumento das fusões e aquisições, e novos investimentos no país. Continuando, resultão sistemática dos departamentos jurídicos. Foi outra coisa que nós vislumbramos ali. Os departamentos jurídicos, qual que foi a tendência dos grupos norte-americanos, dos ingleses lá, e no momento das privatizações. Onde eles entraram, eles acabaram com os departamentos jurídicos das empresas. E aí nós começamos a ficar de olho no quê? Os maiores especialistas no mercado estavam aonde? Lembra que eu falei para vocês? Dentro dos departamentos jurídicos das empresas. Então eu precisava trazer essas melhores cabeças para que eles tivessem interesse de trabalhar com o nosso escritório, dentro do nosso escritório. Então, nesse momento, até esse desenho, esse modelo de alguma maneira, nós pensamos ali. ali foi o início também, na década de 90, o início das demandas de consumo. Aqui eu vejo o meu querido Paulinho Lucon, que nós tivemos aqui a graça, né, Paulo? Assim, fomos brindados de ter aula na São Francisco, lá do São Francisco, somos formados na mesma época, com aquele trio fantástico, dando novas tendências do processo. Casu Atanabe, querida professora Ada Pellegrino Grinover, e o nosso querido professor Cândido Dinamarco. Você lembra? Novas tendências do direito. Olha, nós tivemos novas tendências do direito com esses três espertos, e eles iam dar aula, não mandava assistente, não. É que nem o Paulinho. O Paulinho vai em todas as aulas lá, né, Paulinho? Ele continua. Estava lá dando aula, né? E ali, por que eu estou falando disso tudo? Por quê? Relações de consumo ali. Quem é que fez o Código de Defesa do Consumidor, tudo isso? O professor Ada Pellegrino, o professor Cazu Atanabe. E ali também o escritório percebeu o quê? Que teria uma oportunidade para fazer. O escritório foi um dos primeiros a entrar naquele momento na parte do contencioso, dito contencioso de massa. Eu vou pedir cinco minutos, tá ok? E aí eu dou uma acelerada. Hoje conhecido como contencioso de massa. Mas naquela época compensava. Eu vou dar um número para vocês. Em 1999, para quem mexe com contencioso de massa, vocês vão ficar espantados com o número. O primeiro grande caso que nós pegamos de contencioso de massa que nós estruturamos foi do credit card na época. Nós cobrávamos por processo, naquela época, 192 reais por mês, por processo, para fazer o acompanhamento. Traga isso para valor presente. E veio, eu já ouço aqui gente falando que tem empresas que pagam 16 reais por um caso. Advogado vale o quanto cobra, viu gente? Quem cobra pouco, vale pouco. Não esqueçam disso. Não pensem que vocês vão conquistar um cliente dando o menor preço. Não, eu vou pegar esse caso aqui, porque eu dou menos agora, porque aí eu já vou conquistar o cara e depois ele vai me dar outras coisas. Não vai dar outras coisas não. Ou se ele der sempre para você, ele só vai dar as porcarias, as migalhas. Cobrem efetivamente o quanto custa o seu serviço. Imaginando tudo. Mas vamos lá. Continuando aqui, anos 2000, contencioso de massa, que aí foi o grande crescimento mesmo do contencioso de massa, aí a concorrência o que fez? Jogaram os preços lá para baixo, e nós mesmos estamos dando um tiro no pé com isso. Por exemplo, nosso escritório, quando começou isso aí, nós saímos completamente desse contencioso de massa. Nós percebemos, começa que esse não era o foco do nosso negócio. A nossa expertise não era essa. Então, o que nós fizemos? Nós abrimos mão. Naquele momento falaram assim, vocês são loucos de abrir mão disso? Não, nós abrimos mão. Continuamos ainda, a nossa única condição, nesse caso, com esse tipo de ações, foi qual? Enquanto pagarem o preço, que eu acho justo, nós continuamos, mas nós não vamos entrar nessa guerra de preços. E assim nós fomos saindo desse mercado. Falaram, olha, mas tem outro que faz por tudo. Então está aqui, muito obrigado, até logo. Alguns sócios nossos decidiram ficar com aquele negócio. Falando, essa carteira para mim interessa, que eu posso montar uma outra estrutura, fazer um negócio, eu vou aproveitar, ótimo. Então você aproveita até a estrutura, fica, o cliente fica satisfeito que está sendo atendido por ele, lá vai continuar com o mesmo atendimento, só que saiu debaixo do nosso guarda-chuva ali. Arbitragem, que apesar da legislação ser só de 96, só depois dos anos 2000, que é depois da decisão do Supremo, que realmente começou a ter uma força maior. Segundo levantamento da... Oh, meu Deus do céu. Foi da PwC, acho que foi, da PwC, da Price. 56% das empresas têm interesse, hoje, em arbitragem. Elas não querem entrar num contencioso no tradicional. Porque sabe que isso, apesar de dar aquela impressão, no primeiro momento, que a arbitragem custa mais caro, efetivamente ela não custa mais caro, porque com o tempo que você leva numa demanda dessa, no mundo de negócios, isso pode ser altamente prejudicial. Então ainda continua sendo uma grande oportunidade de arbitragem. Jamais esqueçam e fechem os olhos para isso. Crescimento do mercado de capitais, questões trabalhistas, outros aqui. Cenário atual, constante aqui, crescimento do número de advogados. Hoje o mês já foi falado o número, de 1 milhão e 67 mil advogados. É um número absurdo, realmente. Aumento da competitividade, logicamente, com esse número no mercado, você tem uma competitividade maior, muitas vezes você tem a redução dos preços, e ali você, então, precisa otimizar os seus custos, efetivamente. Hoje nós temos aqui cerca de 62 mil sociedades de advogados no Brasil, e nesses dois anos foram criadas cerca de 12 mil sociedades unipessoais, como eu já falei para vocês. E aqui, normalmente vem com aquela máxima, o advogado gosta de crise, o advogado ganha dinheiro com a crise. Não, o advogado ganha dinheiro com o mercado aquecido. É o melhor. O mercado aquecido, o cliente, quando te procura, ele não vai ficar regateando no preço. Pode até regatear, mas vai regatear menos. Então, isso torna a sua vida um pouco mais fácil. Com o mercado aquecido, você tem outras perspectivas. Muitas vezes há um deslocamento. Por exemplo, o pessoal da área trabalhista, que, logicamente, na crise, o trabalhista, o que acontece? Ele tem maior número de demandas. Mas, por outro lado, com o mercado aquecido, ele tem maior número de contratações. E aí eu preciso saber fazer essa transferência. Estou acabando, prometo, não adianta você olhar com esse olho lindo para mim, com esse sorriso, que eu já estou acabando. Isso é canalice que vocês fizeram. Vocês colocaram a moça bonita aqui para olhar para a gente, para dar bronca, mas tudo bem, não tem problema não. Bom, e aqui eu adoro essa frase, porque esse aqui, o JP Morgan, ele existiu mesmo, sabe do banco? É esse aqui. E essa frase dele, eu acho que deve ser um mantra para nós, advogados. Não quero um advogado para me dizer o que eu não posso fazer. Eu o contrato para dizer como fazer o que eu quero fazer. Então, isso, nós, advogados, devemos ter isso em mente. Logicamente, isso eu não estou falando de dar um jeitinho, arrumar modos alternativos de fazer, não. Eu preciso conhecer o negócio do meu cliente. Por quê? Se ele quer fazer uma coisa, eu tenho que falar, olha, isso você não pode fazer assim. Mas sugiro, por que não fazer assim, assim e assim e assado? E, logicamente, uma coisa que seja viável para ele também, economicamente e dentro do negócio dele. Esse jovem falou isso aqui em 1890 e pouco. E você vê, a gente demora tanto tempo para perceber e ter alguma coisa. Já estou acabando, não adianta você olhar assim de novo para mim. Estou te falando, hein? Vamos lá, mercado. Ah, bom, aqui é um pouquinho, assim, quais são as vantagens de reunir aqui em sociedade de advogados. Eu vou passar um pouquinho por isso aqui, porque eu já estourei o tempo, porque senão o pessoal aqui vai me bater aqui. Mas, bom, e eu gosto de acabar aqui, né? Em um jogo tão imprevisível, só ganha o jogo quem estiver disposto a reescrever periodicamente as regras da sua empresa e do seu setor. Bom, é isso, gente. Eu tentei passar a mensagem rapidamente para levantar a bola aqui de quem realmente interessa e que vocês vão gostar de ouvir. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.